É sucesso, é mano DJ Fiz de tudo pra ficar com você Agora é tarde demais Me magoou E agora quer voltar Me desprezou E na minha porta veio me chamar Você foi descarado Pois outra em meu lugar Totalmente safado E ainda quer voltar Não valorizou e perdeu O meu amor Por uma rapariga me trocou Mas se arrepender do que me fez passar Você vai sofrer e eu vou te ver chorar Eu vou fazer o mesmo Eu vou me vingar Ah, você vai chorar Vai se arrepender do que me fez passar Você vai sofrer e eu vou te ver chorar Eu vou fazer o mesmo Eu vou me vingar Ah, você vai chorar Ah, você vai chorar Me usa Eu vou me vingar Você foi descarado Pois outra em meu lugar Totalmente safado E ainda quer voltar Não valorizou Não valorizou e perdeu Perdeu o meu amor Por uma rapariga me trocou Vai se arrepender do que me fez passar Você vai sofrer e eu vou te ver chorar Eu vou fazer o mesmo Eu vou me vingar Ah, você vai chorar Vai se arrepender do que me fez passar Você vai sofrer e eu vou te ver chorar Eu vou fazer o mesmo Eu vou me vingar Ah, você vai chorar 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 Ah, você vai chorar